Bora dançar, bora beber, bora curtir com TJ Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente se só tiver filé Se tiver só mulher feia Eu bebo, bebo, bebo pra elas ficarem lindas Esse é o segredo que quando eu bebo eu fico assanhado Tomando uma eu já velho dobrado Eu fico valente e viro rico E o povo feio vai ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de vodka me guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Eu vou de vodka me guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Essa pra galera da bebedeira hein Como diz o velho ditado Não existe mulher feia Existe homem que bebe pouco Vamos vodka Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente se só tiver filé Se tiver só mulher feia Eu bebo, bebo, bebo pra elas ficarem lindas Esse é o segredo que quando eu bebo eu fico assanhado Tomando uma eu já velho dobrado Eu fico valente e viro rico E o povo feio vai ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de vodka me guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Eu vou de vodka e guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Eu vou de vodka e guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Eu vou de vodka e guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra Eu vou de vodka e guarantar Depois tequila Aí se pode ir pra E aí E aí E aí E aí E aí